Então, gente, eu vou cortar esses daqui que já tá maduro. Vou cortar aqui depois o tinho. E aí? Oi! E aí, professor? Tudo! Então, oi, pessoal! Oi, pessoal! Não, fala direito! Meu filho chegou, gente! Vem aqui, minha Nora! Vem aqui, dá um oi! Olha lá! Olha lá, ele falou que ela é bicho do mato! Ô, meu Deus! Que pessoal? Ah, que susto! Ele tá... Cadê o Nené? Oi, ele tá caminhando caminhão aí. Pra onde? De novo? Pra onde ela tá mudando? Pra onde? Lá perto do João. Onde fica isso? Lá perto do João. Ah, tá! Tá! Mas o Nené foi com ela? Nené foi? Tá, já vou! Opa! Que foi isso? Então, gente, ó! A dica é o seguinte! Como esses mamão madura tudo de uma vez, o que a gente faz? Pica assim, ó! Os pedacinhos e coloca no saquinho. Eu coloco todos eles no saquinho pra mim tá fazendo suco com laranja. Porque eu tenho o intestino preso, daí eu consumo muito esse suco. Então, essa dica eu tô passando pra vocês, tá? Se vocês gostou aí do meu vídeo, já deixa aí um gostei. Se inscreva, tá? Comente aí quem gosta de mamão, ó! Aí assim vai pro congelador. Pelinha! Sossega! Aí aqui eu vou botar ele no congelador. Pra mim tá consumindo, fazendo um suco. Então, gente, fica aí essa dica. Pra vocês. Se vocês gostaram, ó! Não se esqueçam. Vou mostrar um pra vocês pra gelar. E vai por indo. E vai por indo. Ó! Aí ele fica assim, ó! Esse aqui já tava cheio em um pacotinho, ó! Aí eu fui fazendo o suco aí. Tem esse aqui que dá pra uma vez. Aqui dá pra uma vez, ó! Dá pra fazer uma vez só o suco esse aqui. E fica um suco gostoso. Vocês precisam de ver. Faça aí que vocês vão, ó! Gostar! Então, gente, fica todos com Deus, tá? Se inscreva aí no meu canal. Ativa o sininho das notificações, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Fui!